Um canal para o cidadão tirar dúvidas, fazer denúncias, elogios e enviar sugestões para melhorar os serviços públicos. São as ouvidorias presentes em mais de 270 órgãos do Poder Executivo e para pensar ações para aprimorar o trabalho desses órgãos. E estimular a participação da sociedade, foi realizado um evento em Brasília. Veja nesta reportagem da NBR. A Ouvidoria Geral da Previdência Social é a mais antiga da Administração Pública Federal Direta, pioneira na esplanada dos ministérios. Foi criada em 1998. De lá para cá, já recebeu mais de 2 milhões e meio de manifestações da sociedade. A gente verificou lá junto à Receita Federal já e realmente não teve o repasse das nossas contribuições, nem até dos impostos. A gente teve que entrar com o processo junto à Justiça Federal. O papel da Ouvidoria é fazer a interlocução entre a sociedade e o serviço público. É responder os anseios da sociedade. Quando a sociedade procura um serviço público, ela quer que ele seja bem atendido, bem feito. Pela Ouvidoria, o cidadão pode fazer denúncias, elogios, sugestões, reclamações ou simplesmente pedir informações ou tirar dúvidas. Eu vou fazer uma reclamação na Ouvidoria da Previdência e eu peço a todas as pessoas que estão prejudicadas também façam isso. Porque se as pessoas, se os órgãos não souberem o que está ocorrendo, a gente vai acabar sendo prejudicado sempre. São quatro canais de atendimento. Por correspondência pelo PrevCartas, pela internet e pelo sistema SoWeb no site da Previdência, de forma presencial em Brasília, ou por telefone pela Central 135, de forma gratuita. Nessa sala, por exemplo, são apuradas as reclamações. Segundo o último levantamento, em 2013, a maioria delas foi sobre atendimento bancário de empréstimo consignado. Agora, quando o cidadão procura Ouvidoria para fazer uma denúncia, ele pode até desencadear uma força-tarefa previdenciária, que também envolve o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. No ano passado, 81 denúncias deram origem a 18 operações. O cidadão pode, ele resiste ao que ele quer, a manifestação dele, ele recebe um protocolo e a gente, através daquele protocolo, ele pode acompanhar a manifestação e através daquele protocolo nós vamos juntar para ele uma resposta. Ele não vai ficar sem resposta, né? As denúncias podem ser anônimas e todas as manifestações são mantidas em sigilo de acordo com a legislação vigente. Para o ouvidor, a maior procura da população pelo serviço demonstra o aumento da consciência social do brasileiro. Quero garantir a você, cidadão, que nenhuma manifestação sua vai ficar sem resposta. Nós vamos lhe dar uma resposta mais cedo, mais tarde, geralmente bem mais cedo, mas você vai ter a sua resposta. A função da ouvidoria tem que ser entendida como parte integrante de um processo de construção de uma verdadeira democracia. Nós que vivemos no dia a dia sabemos o quanto ainda estamos longe de uma verdadeira inclusão econômica em que se faça, de fato, justiça nesse país. Em que todo cidadão tenha, de fato, a correta remuneração pela sua dedicação, pelo seu trabalho e o respeito profundo e igual aos seus direitos. As ouvidorias se multiplicaram como uma resposta já ao Estado, mas é preciso que elas se qualifiquem, é preciso fortalecer as ouvidorias com instrumentos que permitam atuar, não só recebendo solicitações, manifestações em geral, mas agindo proativamente na consulta ao público, no diálogo com o cidadão, se antecipando aos problemas e às necessidades que o povo vivencia. O ouvidor não tem nenhuma relação com a assistência social, ele não tem nenhuma relação também com as deliberações da empresa, mas ele é um instrumento de gestão, ele é um instrumento de qualidade e ele tem que ser colocado nessa posição, que as demandas do cidadão possam repercutir dentro da organização e que a organização possa, de alguma forma, aproveitar essas demandas em serviço da coletividade. A sargento Raildes, da Polícia Militar do Distrito Federal, trabalhou 18 anos com patrulhamento ostensivo, conviveu com várias situações nas ruas de Brasília, que a motivaram a fazer uma pós-graduação sobre os moradores de rua. E quando precisou de mais informações sobre o tema, decidiu procurar ajuda na ouvidoria do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Fiz um cadastro e eles me responderam em menos de 10 dias e eu obtive essa resposta. E trouxe também bastante cartilhas que eles me deram, um material muito rico, que vou aproveitar bastante no meu projeto. Para a policial, os serviços prestados pela ouvidoria são um direito de todos. Com certeza, é um canal para nos facilitar diante do nosso direito de cidadão. As ouvidorias existem justamente para receber as manifestações da sociedade sobre vários temas, como no caso da sargento Raildes. E cada vez mais órgãos públicos e empresas privadas possuem esse canal de diálogo com a população. O desafio agora é criar uma legislação específica para o setor, além de um sistema nacional de participação social. Para nós é muito claro que a ouvidoria é um instrumento de participação social. A gente promove a participação social nas nossas instituições. Mas isso precisa ficar cada dia mais claro, inclusive para o público externo. Então, a ideia também, junto com a Secretaria-Geral da Presidência, de se criar um sistema nacional de participação social e que as ouvidorias estejam incluídas também nesse sistema. Os ouvidores querem definir, por exemplo, a regulamentação da profissão e o tempo de mandato. Questões que poderiam fortalecer as ouvidorias e influenciar na melhoria de atendimento ao cidadão. As pessoas vão conhecer muito mais que podem usar a ouvidoria como uma ferramenta para que atinja seus objetivos. Você que é beneficiário precisa saber que você tem o direito. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti